Música Beleza rapaziada, eu sou Celso Alvim, o maestro do monobloco, também o coordenador das oficinas e a gente está chegando aqui em São Paulo com o nosso projeto Academia do Monobloco que é um projeto que a gente já faz há 15 anos lá no Rio de Janeiro aproximando a galera da música através da batucada capacitando os leigos a brincar no carnaval como ritmistas A gente pega os vários instrumentos da escola de samba surdo, caixa, repique, agogô, tamborim, chocalho e a gente trabalha a levada do samba mas também a gente se permitiu fazer várias adaptações de vários ritmos brasileiros e da música pop para esse instrumental aqui ampliando assim o repertório do carnaval de rua temos aqui a família básica que representa a escola de samba o coração da bateria é a marcação, é o surdo ele que vai marcar a pulsação e a velocidade mostra aí Mário Moura então ele está dando aqui para a gente uma pulsação que é um conceito importante, todo mundo vai tocar em cima desse ritmo outra condução importante junto com o surdo é o chocalho que é o instrumento mais simples da bateria ele vai preencher o espaço entre as notas depois a gente tem a caixa que também vai cumprir uma função semelhante ao do chocalho mas ela desenha vários ritmos diferentes mas no caso do samba tem uma base que é o chimbal todo mundo na mesma pulsação todo mundo na mesma pulsação já está aqui ó tá, 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 tá aí a gente tem o rapinho vai brincar com a caixa e aí por último, mas não menos importante que é o instrumentinho que a galera compra é pequenininho vai lá esse que eu vou aprender a tocar ele é simplesmente o mais difícil o tamborim tem um ritmo básico no samba que é o carreteiro que a gente começa bem devagarzinho, né aí o surdo acompanha o repique vem agacha aqui em São Paulo a gente sabe que está começando também um movimento bem bacana de carnaval de rua então a gente está convidando a galera a que queira se aproximar da música através da batucada a frequentar a academia do monobloc aqui em São Paulo mas não é só mas não está caro que a gente está assim queinho Legenda por Sônia Ruberti